Olá, o meu nome é José Turcato, tenho 16 anos e tenho síndrome de Asperger. Soube que tinha síndrome de Asperger quando tinha 12 anos de idade. Eu, quando soube de síndrome de Asperger, eu não sabia o que é que era. Só para um tempinho depois é que eu comecei a saber o que é que é síndrome de Asperger, mas ao longo de 11 anos fui acompanhado por psicólogos com a doutora Inês Eleitão, com a doutora Carla Almeida e com a doutora Ana Catarina Fonseca. Ao longo de 11 anos tive sessões psicológicas com elas e que hoje ainda continuo a ter, porque eu acho que é necessário para mim, mas também só para melhorar as possibilidades que eu tenho e que hoje consegui enfrentar. Por exemplo, o síndrome de Asperger tem alguns problemas, como por exemplo em expressões, como no olhar das pessoas, como na confiança dessas pessoas, como interesses vícios, vícios, por exemplo, há pessoas que só querem ficar num determinado assunto e não querer se interagir socialmente à noite com os amigos ou uma cena assim, enquanto queremos, enquanto a pessoa quer ficar-se isolada no sentido, e digamos que referimos isto um bocadinho aos autistas, mas para mim o autismo não faz parte do meu vocabulário, digamos assim. Eu estou aqui a apelar por causa do Dia Internacional de Simo na Asperger, que hoje comemora-se, dia 18. Eu gostaria muito de dar aqui um apelo para os Aspergers tentarem serem um bocadinho como eu, que conseguirem enfrentar os medos, que não precisem, posso dizer, tentarem assumir que têm, sem problemas nenhuns, acho que as pessoas deviam ficar a saber porque vai haver momentos em que podem chamar-vos de coitados, etc. Não precisamos ter medo, temos que agir, temos que seguir em frente, não podemos desistir. Eu acho que mais vale dizer a verdade do que esconder, porque é a partir daí onde nós vamos começar a conhecer melhor as pessoas. E eu acho que se a gente dar um pulo para a frente, aí as pessoas vão confiar mais em nós e a gente continue o nosso caminho. Eu só digo uma coisa, força aos Aspergers e aos autistas, porque temos que ser iguais, temos que agir, temos que continuar a nossa vida. E eu quero dar-lhe aqui este apelo, como hoje comemora-se e decindo na Asperger. Por isso, essa é uma coisa, força Aspergers a todos.